A Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, concedeu anistia a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Isso quer dizer que de 2009 para cá, as pessoas de outros países que vivem e trabalham aqui passaram a ter visto provisório. O governo federal concedeu dois anos para o estrangeiro sair do visto provisório e passar para o permanente. Uma medida que beneficiou a todos, inclusive os milhares de senegaleses residentes no Brasil. Só em passo fundo, de acordo com a Polícia Federal, em 2009 foram concedidos cerca de 400 vistos provisórios. Até julho desse ano, apenas 150 estrangeiros conseguiram o visto permanente. Isso porque o governo exige ter um emprego formal, estar em dia com o INSS, não se ausentar do Brasil por mais de 90 dias, não responder processo criminal e não ter antecedentes criminais. Situações que dificultam um pouco a regularização do imigrante. Nessa hospedaria de passo fundo, os 25 quartos são ocupados na maioria por senegaleses. O local tem cômodos de diferentes tamanhos, do individual até coletivo de três a seis camas. O local pode receber até 130 pessoas. Quando eles chegam aqui, a proprietária encaminha os senegaleses à Polícia Federal, para regularização. Quando eles chegam aqui, eles chegam com o passaporte e com o visto de entrada. Daí a gente tem que encaminhar eles, aqueles que não sabem ir sozinhos, a gente encaminha eles para a Polícia Federal, onde eles vão fazer o protocolo e ganhar o visto de permanência aqui de três meses, depende do caso. A hospedaria é uma espécie de porto seguro para essas pessoas. A união dos senegaleses é evidente. Juntos conversam no idioma do país, o Olof. Mas também se arriscam no espanhol e alguns no português. O Burama é padeiro. A família vive em Dakar, no Senegal. Lá, moram na mesma casa, tios, avós, pais e quatro irmãos. Quando eu não liguei um mês, dois meses, lembro muito, sento muito, penso muito lá. Ele vive nesse quarto. O local é simples, mas com o necessário. Burama, assim como todos os senegaleses que estão aqui, é de religião muçulmana. Como os outros, evita o álcool e o tabaco. E quando pergunto do futuro... Isso depende. Se falou, amanhã ou daqui, dois meses vai voltar, daqui dois meses eu consegui um trabalho melhor, me fico. E aí estou aqui. Mas, por um momento, estou aqui. Em Passo Fundo, nessa obra, trabalham o Madiba e o Paco. O Madiba está há oito meses na empresa e o Paco está há pouco mais de 30 dias no emprego. Para o Volmir, a adaptação dos senegaleses foi rápida. A qualidade é o trabalho deles, né? Gente de produção, com a educação acima do limite nosso, que não tem, é incrível, né? É muito bom. O pessoal de alta qualidade de trabalho. Se nessa empresa o Madiba e o Paco trabalham como serventes de pedreiro, nessa outra é o ramo da carpintaria que recebe a colaboração de um senegalês. Esse é o Maodo. Tem 29 anos e começou na profissão de carpinteiro com 13, lá no Senegal. Está há três anos em Passo Fundo e já recebeu o visto permanente. Mas antes de chegar aqui, morou seis meses em Salvador, na Bahia, e duas semanas no Rio de Janeiro. Essa cidade, para mim, não é igual com as outras cidades, né? Porque tem gente, muita gente boa, daí... Para mim, ficar aqui facilita muito construir a minha vida, daí eu gosto de ficar aqui. Mesmo com a grande oferta de emprego, o que pesa na hora da contratação é a vontade de trabalhar. Segundo esse empresário da construção civil, existe mercado para todos, independente da cor, raça ou credo. Ele é um bom trabalhador, tem muita vontade e os próprios companheiros que selecionam também, pelos parceiros. É como um time, um grupo numa obra. Então, eles também selecionam os companheiros deles. Seja fazendo pão como o Burama, ajudando a construir prédios como o Madiba, o Paco e o Maodo. O concreto é que, de 2009 para cá, o Brasil ganhou novos cidadãos. Pessoas simpáticas, de sorriso largo e vontade de vencer. Eu me sonho e trouxe toda a minha família e moro aqui, me passo falando mesmo. Primeiro, eu não entendia eles, mas comecei a aprender bem o francês deles, espanhol, o love. O Brasil é feito de uma miscigenação de raças. Não vamos fechar a porteira agora, né? Nós todos viemos de fora, então vamos também dar oportunidade para quem quer vir para cá, né? Então, agora eu tenho cidadão brasileiro. Já. Já sou gaúcho, já. Já sou gaúcho, já sou gaúcho.